Nesta sexta-feira você vai conferir no Café em Brasília o que foi destaque na política na semana que passou. Vamos começar relembrando a chegada do presidente Lula ao Brasil na segunda-feira, depois de viajar à Índia para participar da cúpula do G20. A gente destaca que o presidente foi bastante criticado por ter deixado o país no momento em que o Rio Grande do Sul contabilizava os prejuízos causados pelo ciclone que chegou ao sul do país. Lula vai seguir viagem nesta semana, mas antes de embarcar para Cuba e para os Estados Unidos, o presidente empossou os dois novos ministros escolhidos para viabilizar um acordo entre Planalto e Congresso Nacional. André Fufuca como ministro dos esportes e Silvio Costa na pasta de portos e aeroportos. O antigo ministro, Márcio França, agora está à frente do Ministério da Micro e Pequena Empresa. Já no Congresso, houve um debate para tratar da suspensão dos pacotes da 123 Milhas, duas sessões da CPMI do 8 de janeiro e a Câmara, que aprovou o texto base da mini-reforma eleitoral. O café é sexta-feira, uma da tarde. Eu espero vocês.